Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi. Já imaginou usar a feira livre para vender os seus produtos? É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira. É óleo, limão, cinco reais, é sim! Viu aí? E uma empreendedora capixaba apostou na ideia e se deu bem. A gente abriu a loja de Jardim da Penha tem pouco tempo. E a gente queria mostrar que a gente está em Jardim da Penha, porque a gente tem uma em Vila Velha. E eu falei, vamos gravar na rua. E uma funcionária minha falou bem assim, vai ter feira na quarta-feira que você quer gravar. Falei, então bora para a feira. E uma pesquisa descobriu a importância da utilização de óleos extraídos de condimentos, como pimenta e orégano, na alimentação do gado leiteiro. A dieta das vacas é composta por silagem, feno, capim verde picado e também rações concentradas que fornecem energia e proteína. E a nossa especialista em gestão de cooperativas, Roberta Cato, traz dicas de liderança para a gente. E hoje nós vamos falar sobre a importância de desenhos de processos. Uma pesquisa do setor de zootecnia da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, descobriu a importância da utilização de óleos extraídos de condimentos, como pimenta e orégano, na alimentação do gado leiteiro. Os chamados óleos essenciais refletem na qualidade do leite. A dieta das vacas é composta por silagem, feno, capim verde picado e também rações concentradas que fornecem energia e proteína. São compostos naturais e eles podem substituir os antibióticos, que hoje é muito utilizado na ração de vacas leiteiras, na dieta, os ionóferos. E os óleos, então, são compostos extraídos de plantas que são mais naturais e isso tem uma aceitação melhor pelo consumidor. Essa alimentação foi fornecida a 28 vacas da raça holandesa por 53 dias. Nesse período, foi possível perceber a diferença na produção de leite e aumento na eficiência alimentar das vacas. Eles tiveram um aumento de produção de leite de 700 gramas por dia. Os óleos essenciais demonstraram influência na qualidade do leite e quem experimentou não percebeu a presença deles na bebida. A gente fez um teste sensorial, né? A gente submeteu pessoas que já tinham o costume de consumir leite no mínimo três vezes por semana e as pessoas conseguiram perceber uma diferença no leite, mas não conseguiram sentir o gosto nem o cheiro de nenhum dos compostos que nós trabalhamos, que foi do cravo, da canela, da pimenta vermelha, do orégano. Eles não sentiram nenhum gosto específico, mas conseguiram perceber que o leite era diferente. Utilizar a mistura de óleos essenciais na dieta das vacas já é um costume em outros países. Mas aqui no Brasil esse método é raro. O óleo, além de melhorar o desempenho do animal, diminui o impacto no meio ambiente, já que o metano eliminado pelas vacas é um gás poluente e inflamável. Percebeu que alguma vantagem poderia ocorrer se a gente fizesse o uso desses óleos essenciais, principalmente relacionado a estresse calórico. E também, como a gente já percebe na literatura, a diminuição de formação de metano, que é uma das coisas mais faladas hoje, que é mais cobrada pelos produtores em relação a trabalhar com ruminantes, porque ruminante contribui com o metano e aumentando o efeito estufa da atmosfera. E para a Renata, que é pesquisadora da Epamig, essa parceria com a Universidade Federal de Lavras é um modo de trazer qualidade aos estudos. A contribuição tanto da UFLA como da Epamig foi relacionada principalmente às infraestruturas, como de laboratórios, equipamentos que são caros, coisas que foram financiadas pelo governo. Então, principalmente ao que está ligado a laboratórios. E também aos pesquisadores que trabalham com isso, os pesquisadores que são mais qualificados. Nessa época de cultivo de grãos, todo cuidado é pouco para evitar o ataque de pragas. Além de assistência de um bom profissional na área técnica, o produtor precisa de uma mão de obra especializada para evitar doenças. E existem cursos na área para quem quer se qualificar. Com a chegada do período chuvoso, é hora de cuidar da lavoura para que a produção seja dentro da esperada para uma boa colheita ao término da safra. Mas para que tudo dê certo, são necessárias algumas medidas importantes, como conhecer as pragas que podem atacar as plantações. E pensando nisso, o Sindicato Rural de Rio Verde, em parceria com o Senar, está oferecendo gratuitamente o curso integrado de manejo de pragas. O objetivo desse curso é formar, vamos falar assim, pessoas qualificadas e capacitadas para fazer esse monitoramento. Então o objetivo do curso é o seguinte, ministrar uma parte teórica, onde a gente mostra para esse participante o que é o manejo integrado de pragas, a importância desse manejo integrado de pragas, e principalmente a gente tenta mostrar para ele que o manejo integrado de pragas é um conjunto de técnicas. Qualquer pessoa pode participar do curso, desde aqueles que já são produtores rurais, até aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, como é o caso do William. Eu vim fazer um curso no Senar, que é a classificação de grãos, para tentar um trabalho na área, no setor. Mas eu conheci os outros cursos, eu aproveitei o fim do ano, como já está quase acabando, para fazer os outros cursos que realmente abrem portos para o mercado de trabalho no agronegócio. Vai conseguir me alavancar no mercado no próximo ano. Ele já aprendeu que as pragas podem atacar a qualquer momento, inclusive antes mesmo do plantio das sementes. O produtor precisa monitorar as suas áreas, precisa fazer a verificação da existência de pragas, principalmente de solo, assim como nós estamos fazendo aqui, antes da concepção desse cultivo. Porque dessa forma ele consegue planejar, prever quais as principais pragas que ele vai ter durante esse período. Após o plantio, este monitoramento precisa ser praticamente de outurno. Principalmente porque o ciclo biológico desses insetos é muito curto. Alguns indivíduos têm ciclo de 60 dias, 70 dias. Então, num período de seis meses, quantas gerações não é possível ter. O produtor que ainda não tem alguém especializado para cuidar das plantações, já pode procurar os alunos do Senar, que em poucos dias já estarão todos certificados e aptos ao trabalho, e não só para o manejo de pragas. Nós temos desde o treinamento de cavar buraco para fazer cerca, para fazer cerca elétrica, fossa ecológica, a pilotar todo tipo de maquinário, a dar manutenção em todo tipo de maquinário, a aprender a pilotar um drone e processar essas imagens. Então, é uma gama de mais de 200 treinamentos presenciais, desde gestão a novas tecnologias do agro, para passar para o pessoal que tem interesse em participar. E sabe quem já está chegando? A Roberta Cato, com dicas de gestão e liderança para a gente. A Roberta é a nossa especialista em gestão de cooperativas. Diga lá, Roberta! Olá, bem-vindo à coluna Gestão e Liderança. E hoje nós vamos falar sobre a importância de desenhos de processos. Você, por acaso, já parou para pensar em todos os benefícios que um bom desenho e mapeamento de processos pode trazer para a sua cooperativa? Pois bem, o primeiro e talvez o mais importante é identificar quais são os gargalos nas suas organizações. Muitas vezes nós nos deparamos com retrabalhos e não conseguimos perceber que isso pode ser um ajuste fino em apenas um dos processos. Ao desenhá-los, fica mais evidente e aí a gente pode atuar com melhoria. E aí, quando você começa a fazer esse processo de melhoria, nós temos o segundo grande ganho no desenho de processos, que é a redução de custos. Retrabalho gera custo, perda de tempo, às vezes de insumos. Então, tudo isso vai fazer com que você reduza os custos envolvidos em um processo que não está bem alinhado. Agora, se você já mapeou todos os seus processos e tem claro agora a importância de cada um, é importante investir nas pessoas. Entender exatamente quem é a pessoa certa para o lugar certo. E aí é preciso considerar o conhecimento, as habilidades e as atitudes necessárias para que fique muito bem encaixado. Agora, quando você define quais são as pessoas e quais são os processos, você consegue ampliar e ter o quarto ganho, que é a produtividade. Melhores resultados para a sua cooperativa investindo em pessoas e processos. Com isso tudo rodando muito bem, nós vamos conseguir perceber um aumento substancial nos resultados. E aí a gente começa também a ter um último ganho, talvez um dos mais importantes, que é a gestão do conhecimento. Quando a gente fala de gestão de conhecimento, é porque muitas vezes nós deixamos de fazer mudanças na organização, promover um colaborador ou em alguns casos até demitir alguém que já não se comporta, já não está mais tão alinhado com os valores, porque só ele sabe fazer aquela tarefa. A partir do momento que você tem os processos bem desenhados, bem definidos, você consegue fazer essas mudanças no setor e em relação às pessoas promovendo ou mudando dentro da organização, porque você sabe exatamente o que fazer e como fazer. É lógico, as pessoas continuam sendo importantes, mas elas não podem ser insubstituíveis. Nós precisamos ter clareza de que a empresa gira, independente de quem está lá, porque os processos estarão bem desenhados e bem definidos. Se colocarmos tudo isso à disposição da organização, você vai ver melhores resultados e um crescimento substancial na sua cooperativa. É isso. Até semana que vem. Um rápido intervalo aqui no Mundo Cooperativo e nós voltamos já. As cooperativas escolares, elas já existem no Brasil durante todo o século XX. Mas as cooperativas escolares ganham força a partir de 2010, em Nova Petrópolis. Partiu do diretor da Escola Bom Pastor e de um dos professores, de conhecer um projeto que já acontecia há mais tempo na Argentina. Esse projeto era novo para nós aqui, ninguém nunca ouviu falar, ouviu como é que era uma cooperativa escolar. E aí foi vista uma oportunidade de se criar um laboratório de aprendizagem, mostrar na prática como é que funciona uma cooperativa. É um projeto que visa o aprendizado e ela é aberta dentro do ambiente escolar. Então todos os alunos têm a oportunidade de se associar. Então ele entrou na cooperativa, ele tem o compromisso de ser um bom aluno para mostrar para todo o ambiente escolar que a cooperativa é válida e ainda ele está fazendo esse projeto extra-classe. O que as crianças produzem numa cooperativa escolar, nós não chamamos de produto, mas nós chamamos de objeto de aprendizagem. Essa bolacha que a gente tem aqui é de origem suíça, que se chama Especulatius. A parte mais importante que eles adquirem dentro da cooperativa é este valor de ser um líder. A gente aprende o trabalho em equipe, né? Conhecer mais o colega e distribuir mais as funções. Isso eu vou levar para a minha vida inteira. Nós entendemos isso como a nossa principal bandeira social aqui na Cicrede Pioneira. Trabalhar justamente com jovens e crianças para que eles possam ter um entendimento do que é uma cooperativa, de quais são os princípios do cooperativismo. Nós estamos utilizando do cooperativismo para ter uma melhor educação é porque nós acreditamos que juntos a gente consegue fazer algo que talvez a educação sozinha não atinja. O que nós pretendemos com esse trabalho com jovens e crianças é justamente deixar cidadãos melhores para o futuro. Em quem o cooperativismo chega, ele já faz diferença. E esse projeto de cooperativismo escolar é um dos caminhos, né? O cooperativismo parece que está implantado na minha veia já, porque desde pequeno eu já venho fazendo parte. Em qualquer carreira que eu seguir, eu sempre vou usar a questão do cooperativismo. Eu não vivo o cooperativismo só na escola. Eu levei isso para a minha vida já. Cada um buscar essa ideia de todo dia querer mais, a gente consegue melhores resultados a cada dia. Já imaginou usar o ambiente da feira livre para vender o seu negócio? Para vender o seu peixe? Pois é, a ideia da Karine Zumac é empreendedora, fez tanto sucesso e faz tanto sucesso que é um dos vídeos mais vistos do Instagram da empresa dela, a Maria Lu. Karine, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Me conta, de onde surgiu essa ideia? A gente abriu a loja de Jardim da Penha tem pouco tempo e a gente queria mostrar que a gente está em Jardim da Penha, porque a gente tem uma envio lá velha. E eu falei, vamos gravar na rua. E uma funcionária minha falou bem assim, vai ter feira na quarta-feira que você quer gravar. Eu falei, então bora para a feira. Vamos mostrar para quem está em casa? Vamos mostrar. Como ficou o vídeo? O vídeo ficou sensacional, gente. Olha só. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira. É, olha, limão. Vigo real, é, descindo. É, pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira. Não importa a feira. É dia de feira. Quem quiser pode chegar. Vem maluco, vem madame, vem maluco, vem atriz para comprar comigo. Karine, quanta criatividade. Quanto tempo você demorou para fazer esse vídeo? Então, foi, demorou umas duas horas. Faz eu e a Carla Furló. E aí a gente vai bolando na hora. Foi tudo criado naquela hora. A gente pensa, veio o mamão, veio o abacaxi. E foi pensando os passinhos e fazendo na hora. E Karine, é importante para o empreendedor ser criativo? Muito. Hoje é o que faz total diferença, é a criatividade. Inclusive, todos os dias tem que ter algo diferente. E como é que você entrou nesse universo digital? Eu sempre tive rede social. Porém, na pandemia, como a gente estava em casa, sem poder fazer o dia a dia funcionar, eu comecei a fazer vídeos caseiros, em casa, mostrando a realidade do dia a dia, porque eu fiquei vendendo de casa, online. E aí fui fazendo vídeos, saindo de baixo da mesa, saindo de dentro de caixa de roupa. E amei a ideia. E esse seu espírito empreendedorista vem de onde? Então, a minha mãe e o meu pai foram... Meu pai é até hoje empreendedor e a minha mãe foi também. E eu acho que vem daí, mas... Eles são bem diferentes de mim. Eu sou mais para frente. E você acha que a moda precisa um pouco disso também? De chamar a atenção, de aguçar no outro aquilo que é diferente, para que desperte o interesse para comprar uma peça, duas peças ou três peças? Acho que faz muita diferença e que precisa muito de despertar o interesse. Porque, na verdade, roupa, né? Todo mundo vende. A gente tem que vender, ter um diferencial. Que é a gente puxa pela criatividade, para as pessoas se identificarem com a gente. Na verdade, a gente quer se conectar às pessoas. Você falou desse momento de pandemia, Karine. Como é que a pandemia atingiu você? Olha, graças a Deus a pandemia não me atingiu. Opa! Que bom! Que notícia boa! Agora eu inaugurei mais uma loja, né? E na pandemia eu me reinventei. Eu fui criando coisas diferentes, porque eu não podia ficar sem o meu rendimento. E você acredita que a pandemia, como você disse, você precisou se reinventar? E ela também foi um gatilho para que outros empreendedores fizessem o mesmo? Seguissem nessa linha de apostar no digital? Era um preceito seu que o digital fosse dar tão certo e que fosse chamar a atenção para as suas peças, para a sua loja, para o seu trabalho? É, a gente já vinha trabalhando no digital, mas o que eu percebi, o que hoje é a diferença no digital, é você ser uma pessoa real. É você trazer a realidade, porque as pessoas trazem muito o mundo que não existe. aquela pessoa perfeita, aquele corpo perfeito e a gente tenta trabalhar com todos os públicos, porque aí faz toda a diferença. O digital, porque senão você só atrai um público. E a tecnologia também tem ajudado muito? Muito, faz total diferença. A gente não pode ficar hoje sem fazer alguma coisa no Instagram para que as pessoas vejam a gente. E se a gente não fizer, as pessoas pedem. E as pessoas ficam de olho no que você está postando na rede social? O tempo todo, inclusive o que eu como, onde eu vou, a como é minha casa, porque eu posso tudo. Eu posso ir acordando, descabelada, é uma vida normal. E aí elas falam, a gente se identifica por conta da sua verdade. A feira tem muito a ver com o nosso programa, com o mundo cooperativo, que está ligado ao agronegócio, às riquezas da terra. E a gente também fala muito de empreendedorismo e inovação. Será que a Karine pode dar um spoiler do que ela está preparando depois da feira? Qual o ambiente, assim, digamos, agro, que vai pintar nos vídeos? Gente, eu acabei de ver uma entrevista maravilhosa, que eu amei. Eu gostei muito da pimenta, eu acho que eu vou para lá. Será? Será? Eu acho que eu vou lá fazer um vídeo naquela plantação. Olha a Karine de olho no mundo cooperativo, isso é muito bom. Karine, quais são as perspectivas para 2022? Onde você espera estar e o que você espera fazer? Espero estar em mais locais, atingir... A gente já atende fora do país, a gente já consegue fazer vendas para o exterior, através do Instagram. Mas lojas físicas também, para poder atingir um público maior de pessoas, para a gente conectar mesmo, para a gente estar junto e trazer para perto da gente. Você já conta hoje com cerca de 200 mil seguidores, podemos colocar. É, ela está enganando o jogo, se a gente for olhar tudo, dá mais ou menos isso. Dá mais ou menos isso. E você esperava esse sucessão todo? Não. Não, para chegar... E assustou? Não, porque não foi uma coisa do dia para a noite. Foi acontecendo, é uma coisa que cresce todos os dias, não foi uma coisa do dia para a noite. Eu sempre entendi que o digital ia ser o que seria melhor para todo mundo. Duas perguntinhas para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo. O que significa empreender para você? Empreender é você todo dia, você se reinventar. Você vê todo dia uma oportunidade nova. E o que significa inovação na sua vida? Inovação faz parte do empreendedorismo. Uma coisa é totalmente ligada à outra. Um sem o outro não funciona. Karine lançou um desafio aqui, que é um desafio de dança, como ela está acostumada a fazer no Instagram dela. Eu não sei se vai dar certo, mas para você conferir se vai dar certo ou não, você precisa ficar ligado nas nossas redes sociais. A sua qual é? Maria Lu Moda. A nossa é, você já sabe, arroba BP Faustino no Instagram e no TikTok. Mas isso, a gente só vai falar se deu certo, mais para frente. Vai dar certo, pode ir lá pedir, hein? Mais para frente, tá? Eu estou relutando aqui, mas ela está tentando me convencer. Karine, quero agradecer demais a sua participação, quero agradecer demais a disponibilidade, o bom humor e o carinho com o mundo cooperativo. Eu que agradeço. Que você está tendo e eu espero que a gente volte a se encontrar mais vezes. Adorei o nosso bate-papo e eu quero ir lá conhecer a loja também. Vai lá dançar comigo. Então tá. Já está convidado e está certo. Então tá, eu prometo. Mas você só confere na rede social. Só, a gente só vai mostrar. Não vou rodar no programa. Não, não vamos rodar. Karine. Só 200 mil pessoas vão ver. É só. Tá tudo bem. Já imaginou? Já imaginou, Karine? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, eu te agradeço. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi.